E, que porra é essa? Troll, cala essa boca. Estamos tentando assistir TV. Quem os deu permissão de se apodrarem do meu sofá seus fidelhos? A minha prima Rosi é. Agora não enche que estamos assistindo TV. Aquela vagabunda da Rosi pensa que isso vai ficar assim. E vai ficar assim mesmo. Troll, dá pra você pegar os refrigerantes pra gente. E vou pegar um par de chinelos pra lhe darem umas boas palmadas seus moleques. Troll, somos quatro e você um. É mais fácil você levar umas chineladas da gente. O que? Uns pirralhos darem uma chinelada no poderoso Troll? Não me façam rir. Vamos ver quem é que vai terminar esse vídeo sentado em cima de um cubão de gelo. Que bosta. Como eu odeio esses malditos pirralhos. Troll. 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 A CIDADE NO BRASIL